A receita de hoje eu vou te ensinar a fazer aquele bolo de limão delicioso no liquidificador. E olha, eu tenho certeza que você vai amar, porque esse bolo é espetacular! Quem quiser aprender comigo, vambora pro vídeo! No liquidificador você vai acrescentar os 4 ovos, 1 xícara e meia de açúcar, meia xícara de óleo, e 200 ml de leite. Agora eu vou colocar um limão espremido. Se você quiser colocar no lugar, raspa de limão, pode colocar, viu? Agora a gente vai levar pra bater no liquidificador. Agora a gente vai colocar aqui nessa vasilha. Agora a gente vai adicionar 2 xícaras de trigo sem fermento. A medida da minha xícara é 240 ml. Eu tô primeiro colocando uma aqui e tô peneirando. Agora eu vou adicionar a segunda. É bom você peneirar o trigo antes de bater, porque o seu bolo vai ficar bem fofinho e macio. Vamos bater. Esse bolo é muito fácil de fazer, gente. Agora eu vou colocar uma colher de fermento. O meu forno, gente, já tá pré-aquecido, viu? Agora eu vou colocar aqui numa forma que já tá altada, com margarina e porvilhada com trigo. Eu vou deixar na descrição a medida da minha forma. Agora eu vou levar lá pro forno, que já tá pré-aquecido. E vou deixar no máximo uns 35 minutos. Aí volto pra falar pra vocês. Prontinho. O bolo assado demorou mesmo 35 minutos no forno. Olha como ele ficou bem douradinho. Eu vou fazer aqui o teste do palito. Vou mostrar pra vocês que o bolo tá assado por dentro. Saiu bem limpinho. Agora a gente vai fazer aqui uma cobertura bem fácil e rápida. Não vai ao fogo. Vamos colocar aqui nessa vasilha uma caixa de leite condensado. Dois limão espremido. Aí você vai colocar um pouquinho. Bate, depois você bota o restante. Vamos bater até dar uma consistência. É bem rápido e fácil. Vocês vão ver. Agora eu vou colocar o restante do soco. E vou continuar batendo. Olha só, gente. A nossa cobertura já tá pronta. Cobertura pronta. Você vai pegar o bolo. Colocar por cima a nossa cobertura bem bonita. Agora a gente vai arrumar aqui com a colher. Vou colocar aqui raspa de limão pra fazer uma decoração bem bonita. Prontinho. O bolo pronto. Agora eu vou tirar esse pedaço aqui. Vou mostrar pra vocês a macieira desse bolo. E como ele tá fofinho, gente. E o sabor dele é muito delicioso. Faça na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Essa foi a receitinha de hoje. De quem gostou, deixa seu like. E até o próximo vídeo.